Eu sei que o amor existe, pode estar pulando da vidrola Aos beijos, sussurros, no silêncio das histórias Quem sabe o amor floresça no quintal, no esconderijo Vestido de princesa, brincando de bandido Tramando planos, chutando lixo, tomando fio E o coito interrompido Talvez o amor esteja encalhado numa libraria No poço, na estante ou nas flores de uma fantasia Errante do destino, com o pé na estrada da utopia Na madrugada Ter certo o amor existe e sempre está lá fora Nos muros, nos becos, nos olhares, nas memórias Com a cara cheia evaporando a solidão No madrugada Barangolé de açúcar Balão balé bufuga O picolé na nuca Qual é, qual é O amor é vencedora, galho de arru da maldição Tiro de flecha perdida que arranca do peito a ilusão O amor é contravenção, jogo de bicho ladrão Roleta russa da vida na orelha do coração O amor é como Deus Só conhece quem morreu Quintou, sextou, segundou Sabadou Cada semana um novo crush Entre fotos e mensagens Antigas fantasias Deslizam em nova face Muitos toques, caracteres, emojis As mesmas perguntas Alguma preguiça Alguma coragem Agora vai Só que não A gente cancela tudo antes do primeiro date Dessa vez é você Amanhã sou eu Ocupadas, deprimidos Covardes, precavidas A gente se frustra A gente se frustra por antecipação Nosso romance não tem Olho no olho, mão na mão Vírus é álibi Vamos combinar? Salva na nuvem A imagem da possibilidade Se mantém tão sedutora Quando preservada a distância para contemplar Mas eu sou de carne Aqui tem sangue, suor, descontrole É preciso alguma fé na humanidade Esperança desesperada Para construir qualquer encontro Além dos pixels Com o desconforto Com o desconforto do olhar Do cheiro Do gosto Da forma Do desencaixe Das feridas todas abertas Escancaradas Como se deixar tocar? Antes que este beijo acabe Que o olhar se perca em divagações distantes Antes que o horizonte se alongue E a respiração não seja mais tão ofegante Antes que este corpo desabe Que o amor desande Que o desejo se torne inconstante Os sonhos compartilhados Fiquem para mais adiante Antes que tudo que se sabe Deixe de ser relevante Torne-se dispensável e volátil Incoerente, conflitante Antes que este beijo acabe Mergulhe em tua seiva saliva Sinto o gosto do gozo Neste único instante São centenas dançando juntas Serpenteando sobre o rosa do pôr do sol Gelado deste inverno Inquietas e indiferentes Aos dias cheios de angústias Da madame, do poeta, do passante Formam graciosos desenhos Desmanchando em segundos Para fazer outros Olhar para este céu Em tonalidades violeta Penso num palco Aberto Todos são convidados Poucos têm coragem Olhos sem brilho Contra a janela Contrastam com curiosos reflexos Movimentos aéreos O rádio O rádio descreve o pôr do sol no asfalto Sirenes e congestionamento Nenhum balé Contas, números, concorrência, disputas e filas Serpenteiam pelo cinza Sem beleza Centenas correndo juntos Fazem as angústias da madame Do poeta, do passante Só as andorinhas perseguem o luminoso verão Como a febre é a sua chegada Tremo Não sei se de medo ou consequência de ti Essa febre que aumenta gradativamente Causando delírios tão fascinantes que me permito E queimo Ardo em você Fogo cármico que acendeia a minha respiração e pensamentos E me faz brilhar em cores Inflamada e incandescente Não quero que se apague nunca Me permito a isso Porque se for pra viver Que seja pra queimar em amor Abriu os olhos Foi passar o café Na noite anterior já havia deixado a farda dela engomada Tomaram café juntinhos Ele sempre acordava como um clau Ela já o aguardava Para produzir os primeiros risos Tudo muito breve E cedo Bem cedo Caminhou até a porta Ela se aproximou Despediram-se com um beijo Ela se foi Bem logo Colocou roupas para lavar Na pomposa máquina Escreveu vários nomes de pessoas importantes E recortou em largas tiras De papel Continuou colocando roupas para lavar Tomou bastante água Comeu castanhas e nozes Aproveitou para tomar o suplemento de vitaminas e minerais Juntamente com uma cápsula de maca peruana Colocou mais roupas para lavar na máquina Viu as primeiras notícias do dia Ouviu os passarinhos cantarem próximos à janela A avenida lá embaixo Lentamente introduzia Os primeiros barulhos Colocou outra vez roupas na máquina Lavou as louças do café Sempre gostava de imaginar Que cozinha e banheiro Eram os dois mais belos cartões postais da casa Ou aqueles lugares Onde os turistas visitam para falar mal Abriu mais os olhos O dia já ia bem alto Decidiu sair de casa Estava um pouco agitado Lembrava mesmo aquelas reticências do mensage Que ficam se movimentando em ligeiras ondas E assim sinalizando Que a outra pessoa está escrevendo uma resposta Foi ao cinema No café do lugar Pediu o melhor caputino da cidade Abriu aquelas páginas barrocas e simbolistas E moderníssimas e loucas Do Sousandrade E começou a lê-las Foi a outro cinema Antes e entre os dois filmes Deu uma boa caminhada Adorava enfiar o olho na vida Sim, parou para comer também Num desses botecos fartos Por todas as esquinas E também rapidamente Passou numa livraria Folheou o último Kundera Que quase não lhe interessava mais Mas que ao mesmo tempo Nunca tirara da cabeça Por conta daquela frase A vertigem É a voz do vazio Te chamando para baixo Isso sim Sem dúvida Mantinha Kundera vivo dentro dele Abriu mais ainda os olhos Anoiteceu de vez Tinha visto Os Incompreendidos E Gia Zanki O Homem de Fenyang Quase sempre Assistia duas vezes aos filmes Uma sozinho A outra com ela E de quando sozinho Gostava de sair Olhando a cidade em silêncio Com a sensação Da tela grande no coração Retornou para casa Encontrou-a Sentada no sofá Deu-lhe um beijo Uma hora depois Jantaram juntinhos Conversaram Amenidades Mas houve política E poesia E teatro E cinema Foram tomar banho Prepararam-se para dormir Beijaram-se Logo depois Adormeceram O silêncio da casa Era um potente calmante O afeto que tinha Pelas coisas da vida Nunca tirava férias Embora o corpo Que o abrigava Sim Mas eram momentos De regozijo Há pouco mais De três meses Para o Natal Adorava quando O ano começava A acabar Pela primeira vez Experimentava a condição De ser um homem Sem espetáculo Havia um vazio Da ordem Da iluminação Impossível mesmo De espirrar Luz Para outros Já que ali Era onde Se encontrava De fato A digital Do espírito Nessa noite Sonhou com nomes Importantes De pessoas Da ilha Havia nascido Em uma Os nomes Tinham pés gigantes E caminhavam De serba Por fazer Ele flutuando Em outra realidade Ela olhando a foto E pensando Que ele ia virar O mundo dela De cabeça Para baixo Uma intuição Latente Que emergia No fluxo Da sua consciência Tinindo um brilho Óbvio De que havia Algo a mais Do que aquela Fotografia De cabeça Para baixo Revelava Na superfície Só precisou Daquela foto E a frase Questione-se O porquê De tudo E ela se questionava Sempre se questionava Suas indagações Inundavam Sua vida Quase tudo Era uma eterna Crise Questionamentos Questionamentos Foi só isso Só precisou Disso Foi tudo Que aquela foto E a frase Desencadearam Dentro dela Arrastou Para a direita Ela já sabia Ela sabia De tudo No exato instante Em que decidiu Deslizar o dedo Pela tela Não sabe dizer Como sabia Só sentiu Uma certeza Que a impelia Naquele movimento Ela sabia Que só precisava Deslizar Para a direita Naquele milésimo De segundo Apenas uma fração Inestimável Do tempo Impossível De se quantificar Pela percepção Humana Ela sentiu Em todo Seu corpo Sentiu Em cada célula Em cada osso Cada fio De cabelo Algo que ela Não sabia E não podia nomear Não ousava nomear O coração Vermelho grande Sangrando Em toda a extensão Da tela As fotos Dos dois Lado a lado Uma janela Que se abria Uma caixa De diálogo Possibilidades Infinitas De encontros Entre desconhecidos O voo dela Tinha sido cancelado Ela teve Umas horas A mais Em São Paulo Nem era Para estar lá Chegou no aeroporto Com a mochila Nas costas Apressada Com medo De perder O avião Mas a companhia Aérea Tinha decidido Seu destino Antes mesmo Que ela soubesse O que aquele cancelamento Representaria Na sua vida Dentro do Uber Voltando Para a casa Da irmã O coração O coração Que o geolocalizador Se for uma formiga Se for uma formiga Substitua o elefante Por besouros Ou vagalumes obesos Para deslembrar Deve-se sentar Em um lugar usado Para pensar É imprescindível A companhia De uma xícara De café E para os fumantes De um cigarro Comece então A refletir E responda Se a pessoa Ser esquecida Aplicaria A mesma força Que envolve Elefantes Besouros E vagalumes obesos Para também Te desquerer Se a resposta For sim Desista Imediatamente De esquecer No entanto Se o pensamento Titubear Enroscado Nos emaranhados Cabelos da dúvida Passe para a próxima etapa A execução Uma das técnicas Que poderá funcionar É a da distração Distraia-se A espera do eclipse Que só voltará Em meio século Ou limpando Folha por folha De mais de 30 plantas Do jardim Porém Lembre-se De passar longe Das rosas vermelhas Aconselhe-se A ler algum poema Que pode ser Qualquer um Que não fale De amor Saudade Também é perigoso Em hipótese alguma Se distraia Abrindo velhas caixas Relendo bilhetes Dedicatórias Nem ouça Aquele disco Sobre terças-feiras Ou cavalos É recomendável Que se ande Normalmente pela rua Olhando para cima Para o chão E algumas vezes Para um letreiro Ou vitrine Isso evitará Que se encontre Um rosto Um cheiro Ou uma voz É também Salutar Que não se repita As situações As quais Possam comprometer O trabalho Até agora Empreendido Como As madlenes Oferecidas Em cafés Na cama Discos de bolero Ou a releitura Daquele livro Que jamais deverá Ser devolvido Sob pena De fatalmente Estragar o esquecimento E lembre-se Para esquecer Procure ter Comprovadas Evidências Científicas De que também Já fora esquecido PS Experimento Em fase De testes Na dúvida Desconsidério Extraoficialmente O mundo Acabou Nas tuas coisas Junto A um cartão De ponto Onde se lia Meu nome Com o erro De grafia Documento Numerado Sem foto Diligentemente Emitido Pelo setor De RH Que cuida Da admissão Readaptação Ou dispensa Das piranhas Que se apaixonam Com facilidade Excessiva Observações Contrato De experiência Num sujeito A renovação Funcionária Desligada Em Elegível Fala demais Mas engole Tudo Ávido Por santas Em altares Sacros Canta poesia Em buracos Da noite Tem a boca Suja Dos desmanzelos Da madrugada É livre Dentro Da sua prisão Poeta Das vagas Rimas Reticente Na vadiagem Dos dias Um mulambo Vadio Sem rosto Dentro do esgoto Sonha mais É desgosto Nasceu no agosto Feito trapo Lambe a saliva Que escorre suja Entre os dedos Fluídos De putas Poeta Do desalento Morreu No esquecimento 22 segundos De uma eternidade Sentado solitário Na sala escurecida Concentra-se em extrair O discreto segundo Que se fez sina Da essência Daquele amor Expresso Amplia A duração Dos momentos Emoldurados Para se marcar Qualquer mínimo Tremor Na mão Que conduz o café Ao talvez Identificar Uma manifestação Nos olhos Por detrás Do balcão Envoldos Pela claridade Alva De um neon Suspenso E transpassados Pela púrpura Fusão Dos pedestres Apressados Vivem Uma espera Prolongada No anseio De uma missiva Já manchada Enquanto nós Tentamos identificar Aquele instante Que se faz Uma paixão Lá fora chove Há visto No seu passaporte O visto Da despedida O dessonhar Da gente Teve início Desde quando Não estamos mais A fachada Foi interrompida E agora Todos vão saber Que não mais Existimos juntos Foi tempo demais Amor desfeito Não há tempo Para mais No vasto jogo De estares efêmeros As fartas horas Que não se acumularão E assim Não contarão Nossa história Em devaneios Imaginei um futuro Em permanente camote Em um embeixamento Fugaz Por o trote Ao coração Nada eloquente Serenatas Que não ocorreram Bombons Que derreteram Antes de serem entregues Rosas Que murcharam Ainda na plantação Antes de serem colhidas Para enfeitarem Seu quarto Liquidez extrema De um amor Puro amor Somente meu Não há poesia No toque descontinuado Não há rima No não beijo Meus dedos e mãos Não terão mais lugares Em teu corpo Longe Você Longe dos meus olhos Já troco olhares Na nova viagem Até quando? O telefone toca E não me atendes Não há visto um horizonte No horizonte E diante de tamanho esgotamento Acordo esta manhã Mas permaneço mergulhado No sonho acordado De passar horas No derriso com você Ainda sinto o perfume Do seu sorriso E o estar da alhaço De suas lágrimas Quando fazíamos Juras de amor Nada sobrou Do antigo flerte E agora no finito estar Entre lençóis Estou só O travesseiro Guarda sua maquiagem De noites passadas Me agarro a memórias E serão somente quimeras E quem dera A chuva caísse Ainda mais forte E no temporal Do meu choro Convulsionasse em ondas O teu retorno Adormeço Depois de horas Em permanente estar Ondas sonoras E raios lasers Te encontrarão Em algum lugar Distante Efêmera E novos risos E novas juras De amor Ficarei com as fotografias Salvas no Instagram E nos álbuns Do Facebook Amanhã Uma nova manhã Novos amores líquidos Hão de partir meu coração Dos anos 80 Em 2021 E não tem estrada Que eu não queira Quero a vida De cara limpa Não quero maconha Yoga Sertralina Quero hoje E muito O ontem E o atrás Quero dor Sem intermédio Maternidade Sem consolo Não quero vírgula E ato Camisinha Quero onde E nunca O longe E o depois De amanhã Quero Líbia E Guatemala Esquimós E aborígenes Quero sal O umbigo E quinta-feira Quero ontem O que não quis amanhã Quero dentes firmes E coxas flácidas Quando não quero nada Quero muito E quero muito Cada quando Quero lá Que nunca E dentro O fundo depois Quero através O avesso O atravessado E não tem estrada Que eu não queira Nem caminho Que minhas pernas Não pretendam Quero o reverso Da falha E o verso Da perfeição Quero dormir De cansaço E acordar Sem sol Quero sonho Sem sono E sono Povoado De estrelas cadentes Seu olhar O pilo de uma alma Sua voz Seu riso Sorriso Seu cheiro Seus cheiros Suas botas Que barulho faziam Mas assim Sabia que era você Únicos Só seus Só meus Em minha imaginação Tornam-se Bervaneus Meus E discípulo Com o tempo Tudo se esvai E vai indo Em minha Em minha língua e da memória Nesta sim Tudo fica Amo-te Amo-te Monasticamente Amo em ti Sobretudo A solidão Amo-a Diante do mar Numa tarde De inverno Somente Com as gaivotas E o silêncio Das pedras Amo-a Em ti Absorto Na varanda Enquanto Multidões Comemoram A passagem Do ano Amo-a Mais Logo após A meia-noite Quando a solidão Em ti Apaga As luzes De tua Casa Sem pressa Amo-te Menos Quando te Insurges Contra ela Quando abdicas Das paisagens Distantes Para sentar-te Comigo À mesa Quando fatias O pão Ferindo O mistério Amo-te Menos Conhecendo As frestas De minha Casa As videiras Desenhadas Nas cortinas As horas Em que os cães Descansam Na sombra Amo-te Menos Quando retiras Da chave O peso Da incerteza Quando entras Em meu quarto Descumprindo A promessa Estarei De modo Que uses A roupa Perfeita Para o Desencontro Enquanto As formigas Interrompem O obstinado Trabalho Para Aprenderem Contigo A meticulosidade Dos gestos Que se Perdem Amo-te Resignadamente Amo Em ti Sobretudo A espera Amo-a Mantendo-te Móvel Na indefinida Esquina Onde Onde há Tanto tempo Nos confiamos Por Segundos Somente Os ratos E as estrelas De testemunhas De uma nova Relógio Antes de Antes de abrir Surges Surges contra ele Quando Insistes Em insuflar Em minhas Narinas O sopro Dos sopros A luz Que provoca Apenas O essencial Da sombra Amo-te Amo-te Menos Quando Te Privas Da Magnitude Do Oco Quando Apontas Para as Montanhas Do Deserto Como Se Fossem A Comprovação De que Não há Lugar Desabitado Amo-te Menos Quando Entras Em Minha Palavra Procurando Preencher Os Vãos Estarei De modo Que Quebres O Primeiro Pacto De Amar Unicamente A Promessa Do Destinatário Amando Mais A Promessa Amando-a Somente Amar 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 B B C Amar B Beijei Antônia, beijei Alice, Helena, Vera, Irene, Bequimar e Racema. Todas elas beijei em sua boca de vinagre e mel, antro de precipícios. De amar a língua, de amar a todas que vieram outrora. Com elas aprendi a revirar auroras, a reiventar vertínges. Por elas desenhei o amor migalha, o amor talhado. O coice, a foice, acabou-se o que era doce. Tchim, 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 o Tinder tá pra mim. Tchim, 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 o Tinder tá pra mim. Se você não tá no Tinder, eu talvez não esteja afim. Então, tchim, 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 tchim. Tchim, tchim, tchim. Um lanche no iFood. Um tender no Tinder pernil. Uma canção no Spotify. Uma live no Instagram. Essa noite eu quero um amor pra mim, um amor que eu possa jogar fora. Antes que a noite chegue ao fim. E aí, eu vou te lá, Victor. Tchim, tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim. Tchim, tchim.